Farei agora a questão 4 do treinamento 5, nível 1. Começarei lendo a questão. Na expressão matem sobre ática, letras diferentes representam dígitos diferentes e letras iguais representam dígitos iguais. Qual é o maior valor possível desta expressão? Bem, começarei essa questão reescrevendo a expressão. A expressão é matem M vezes A vezes T vezes E vezes M sobre ática. A vezes T vezes I vezes C vezes A. Observe que essa expressão é uma fração cujo numerador, numerador numa fração é a parte de cima, é matem, e o denominador, denominador numa fração é a parte de baixo, é ática. Posso reescrever esta fração de uma outra maneira, que seria... Trarei o A e o T à frente do M. A vezes T vezes M. E agora também trarei este outro M à frente do E, vezes M de novo, vezes E. E aqui temos o numerador. O denominador, escreverei como ele já se encontra. A vezes T vezes I vezes C vezes A. Observe que essa fração pode ser mudada ainda mais um pouquinho. Isto é, temos At tanto no numerador quanto At no denominador. Logo, os dois podem se anular. E também M vezes M, que isto é igual a M ao quadrado. Por fim, posso reescrever a expressão como M ao quadrado, vezes E, sobre, no denominador, I vezes C vezes A. Bem, reescreverei a expressão aqui do lado. M ao quadrado, vezes E, sobre, I, vezes C, vezes A. Feito isso, a questão nos pede que nós obtemos o maior valor possível desta expressão. Neste momento, farei uma observação. Eu disse que esta expressão é uma fração. E observe que, em uma fração em que temos um numerador A e um denominador B, quanto maior for A, maior será o número obtido desta fração. Posso exemplificar isso? Você tem, então, uma fração que vamos fixar um denominador como meio, 2. E, como eu já disse meio, o numerador primeiro que escolheremos será 1. Depois, escreveremos outra fração, de novo, com o denominador 2. E, desta vez, o numerador será também 2. Um número maior do que o anterior. Observe que 1 meio é menor do que 2 sobre 2. 2 meios. 2 meios é um número maior do que 1 meio. Pense, como exemplo, uma pizza. O que é maior? 2 meios de uma pizza, ou seja, a pizza inteira, ou 1 meio da pizza? Claro que a pizza inteira é maior do que 1 meia pizza. Da mesma forma, se eu fixo, ainda com o denominador fixado, eu aumento mais ainda o numerador, desta vez para 4, 4 meios é maior do que 2 meios. 4 meios é o equivalente a 2. Se eu tenho 4 meios de pizza, eu tenho 2 pizzas. Bem, dito isto, agora aproveito para falar de outra propriedade. Quanto maior o numerador, desculpa, denominador, menor será o número final. Desta vez, fixarei o numerador. Como fixei anteriormente, fixarei o numerador 2. Colocarei primeiramente, como denominador, 1. Depois, com o numerador fixado em 2, denominador, aumentarei, colocarei como 2. O que é maior? 2 sobre 1, 2, ou 2 sobre 2? 1. Em outras palavras, o que é maior? 2 ou 1? Claro que 2 é maior do que 1. Ainda com o numerador fixado, aumento mais ainda o denominador, aumento para 4. 2 quartos, a fração 2 quartos, é equivalente a 1 meio. E agora, eu pergunto. Eu já tinha dito que 2 sobre 2, 2 meios, é 1. O que é maior? 1 meio ou 1? Também, claro, 1 é maior do que 1 meio. Pense no exemplo da pizza. Meia pizza é maior do que uma pizza inteira? Não. Então, como eu disse, quanto maior o numerador em uma fração, maior será o número. Quanto maior o denominador, menor será o número. Quanto menor o denominador, menor será o número. Podemos concluir, então, que quanto menor for o denominador, maior será o número final. Um exemplo. De novo, fixarei o numerador. Fixarei de novo em 2. E começarei com o numerador, desculpa, denominador 4. Depois, ainda com o numerador fixado 2, parte de cima da fração sendo 2, colocarei, diminuirei o valor do denominador. Diminuirei o valor para 2. Quem é maior? 2 quartos igual a 1 meio ou 2 sobre 2, que é igual a 1? Em outras palavras, quem é maior? 1 ou 1 meio? 1 é maior do que 1 meio. Ainda com o numerador fixado, em 2, a parte de baixo da fração diminuiria ainda mais agora para 1. Observe que eu estou pegando uma trajetória contrária da que eu fiz ali em cima, quando eu estava aumentando o denominador. 2 é maior do que 1, que é 2 que 1 é igual a 2 sobre 2. 2 sobre 1 é maior do que 2 sobre 2. Então, como eu tinha dito, quanto menor o denominador, maior será o resultado final da fração. Quanto maior o numerador, maior será o resultado final da fração. Voltando para a questão que tínhamos, a expressão matemática, que se transformou em m² vezes z sobre i vezes c vezes a. Conforme o que eu acabei de dizer, quanto maior for o numerador, maior será a expressão final. E quanto menor o denominador, maior também será a expressão final. Logo, a questão pede que coloquemos dígitos diferentes para letras diferentes. Os dígitos que temos disponíveis são os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os maiores deles nós colocaremos no numerador para que o resultado final seja maior. E os menores deles nós colocaremos no denominador para que o resultado também seja o maior possível, para termos o melhor proveito. Então, escolheremos os maiores algarismos, os maiores dígitos para o numerador, que no caso são 9 e 8. O m eu substituirei por 9. 9² vezes o e, que eu substituirei por 8. 9² vezes 8. E na parte de baixo, eu pegarei os menores dígitos. O 1 será colocado, posto no lugar do i. 1. C será substituído por 2. E A será substituído por 3. Você lembra do que eu falei. Quanto menor o denominador, maior o resultado final. Neste momento, você pode ter duas dúvidas bastante importantes. Se eu falei que na parte do denominador, o número tinha que ser, o algarismo tinha que ser, o dígito tinha que ser o menor possível, para que o número fosse maior, por que não colocar o dígito zero? Bem, vocês já devem saber que, em qualquer fração que tivermos, tendo um numerador qualquer, digamos um A qualquer, e com o denominador zero, isso é uma indeterminação matemática. Ou seja, isso a gente trata como se não existisse. Isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é uma indeterminação matemática. Logo, isso não pode ocorrer, como eu já havia dito. E se colocarmos qualquer número no denominador como zero, não se esqueça que zero vezes qualquer outro número vai ser zero. Zero vezes 1 é zero, zero vezes 2 é zero, zero vezes qualquer outro número é zero. Essa é uma propriedade dos números inteiros. Então, não pode haver zero no denominador, porque se houver zero no denominador, nós teremos, como eu já disse e repito mais uma vez, porque isso realmente é importante, uma indeterminação matemática. Isso não pode ocorrer. Temos um denominador, um numerador, desculpe, A, qualquer, qualquer que seja esse A, e um denominador zero. Isso não pode ocorrer, um denominador zero. E talvez agora você se pergunte, e no numerador, por que você botou o M como 9 e o E como 8? Por que não fazer o contrário? Bem, observe que o M está sendo repetido, M ao quadrado, M vezes M. Então, digamos, ele tem prioridade. Pense, qual o número é maior? 9 vezes 9 vezes 8, ou 8 vezes 8 vezes 9. Se você tiver alguma dúvida, é bem simples. Multiplique 9 vezes 8. 9 vezes 8 é igual a 72. Agora pense, qual o número é maior? 9 vezes 72, ou 8 vezes 72? É claro, que 9 vezes 72, é maior do que 8 vezes 72. Não esqueça, como eu já disse, 9 vezes 8 é igual a 72. Logo, se eu colocar o M sendo 9, será a maior expressão, do que eu colocar o E como 9, e o M como 8. Feito isso, agora é só fazer as contas. 9 ao quadrado é igual a 81. 81 vezes 8. 1 vezes 2, qualquer número vezes 1, é aquele próprio número. 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, temos agora uma fração com o numerador 81 vezes 8, denominador 6. 81 vezes 8, faço as contas, é 600 e 40 e 8. 648 sobre 6. se você acha muito difícil dividir 648 por 6, há uma outra maneira de se fazer. Pense em dividir 600, 648, é a mesma coisa que 600 mais 48. 600 mais 48. dividido por 6. Escreverei aqui embaixo para termos um pouco mais de espaço. 600 mais 48 dividido por 6. Pense um momentinho. 600 dividido por 6 é quanto? 100. 48 dividido por 6 é quanto? 8 vem da tabuada. 6 vezes 8 é igual a 48. Logo, 48 dividido por 6 é igual a 8. 100 mais 8 é igual a 108. E essa é a resposta que temos. Letra C 108. É a maior expressão possível. Só recapitulando rapidinho o meu raciocínio nessa questão. Primeiro, transformei a expressão à fração e simplifiquei ela. Transformei em uma fração mais simples. Após isso, mostrei para vocês que uma das propriedades das frações é que quanto maior for o numerador, maior será o valor da fração. quanto maior o denominador, menor será o valor da expressão. E quanto menor o denominador, maior o valor da expressão. Por isso, quando eu fui substituir os dígitos na expressão m² vezes z sobre i, vezes c, vezes a, peguei os maiores dígitos para botar no numerador e os menores dígitos para botar no denominador. Não botei o zero porque o zero é uma indeterminação matemática, não botei no denominador, perdão, e no numerador botei 9² vezes 8, porque 9² vezes 8 é maior do que 8² vezes 9. Depois, só fiz as contas e cheguei no resultado. Letra C, 108. 11 11